Todo mundo está, e eu quero estar junto a ti, porque é a primavera de eu, é a primavera de eu, Meu amor, trago essa rosa para mim, trago essa rosa para mim, trago essa rosa para mim, Meu amor, hoje o céu está tão lindo, hoje o céu está tão lindo, meu amor, Meu amor, eu preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito, Eu preciso respirar, o mesmo ar que te rodeia, e na pele quero ver, o mesmo sol que te bronzeia, Eu preciso te tocar, e outra vez te ver sorrir, te encontrar num sonho lindo, Já não dá mais pra viver, com sentimentos sem sentido, Eu preciso descobrir, a emoção de estar contigo, ver o sol amanhecer, e ver a vida acontecer, Como um dia de domingo, faz de conta que ainda é sério, tudo vai ficar por conta da emoção, Faz de conta que ainda é sério, tudo vai ficar por conta da emoção, faz de conta que ainda é sério, Tudo vai ficar por conta da emoção, faz de conta que ainda é sério, e deixar falar a voz, no coração, É só Maker. Onde éramos? É só ver. Onde éramos? Onde? É só ver, pois é? Onde éramos, né? Os maravilhos? Som我是 Holo räumas pondas. I want you to be free I want you to be free I want you to be free From your lies and success That when you need you I want you to be free God knows God knows I want you to be free I've fallen in love I've fallen in love for the first time This time I know it's real I've fallen in love God knows God knows I've fallen in love The straight party is true Yeah I'll kiss you over when you're low Like a tip When I count to be shot When I walk to the door Oh no, I want you to be free Oh no, I want you to be free Oh, I want you to be free I want you to be free What a life to go some I can't believe it Without you Without you By my side Amém. 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 Obrigado. Obrigado. Valeu, muito obrigado.